É legal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre a cópia. A cópia de políticos, safados, corruptos, né? Que está aprofundando aí cada vez mais o nosso país. Gente, olha só como o nosso Brasil está. Essa semana pra cá, foi quase uma sacola só de santinhos. Uma sacola cheia de santinhos. Nossa caixa do correio está infestada de santinhos. Mas eu quero deixar aqui um recado pra vocês. Eu não vou perder o meu tempo. Eu espero que muitos façam o mesmo. Mas se eu não fizer também, tanto faça. Porque não vai fazer diferença alguma, ou vai. Pode até ser que faça, pode até ser que não. Eu não vou perder o meu tempo de levantar neste domingo, cedo, pra poder elencher a cópia. Eu, elencher a cópia. Nem pensar. E tem mais. Eu tenho amigos meus, que estão se candidatando. Eu espero que você não faça o mesmo que os demais estão fazendo. o que nós, a população, vamos cobrar de você, que vai estar lá representando o cidadão brasileiro. O cidadão de bem, que trabalha dia após dia, o salário é uma porcaria. O que mais, insegurança, enfim. Olha a matança, gente, como tá, entendeu? Olha as propinas, olha as roubalheiras. Olha como que tá uma zona no nosso país. Eu espero que os demais, né, não estejam assim. Porque senão eles já estariam a essa altura do campeonato, pedindo socorro, não é verdade? Pois é. Eu tô olhando aí, placas e placas e placas. Gastaram milhões. Quem não vai fazer o que é preciso fazer? Ah, outra observação importantíssima. A maioria dos políticos, né, tanto quanto homens quanto mulheres, né, que estão se candidatando, tá lá saúde, educação, habilitação, não sei lá mais o quê. Quem vai fazer um caralho? Aqui é só uma jogada de marketing. Vai fazer o quê? Eu tenho certeza absoluta que nós só vamos ver vocês daqui a quatro anos. Tem um colega nosso, tava comentando lá, que o candidato foi na cidade dele, né, pra poder dar um aperto de mão, igual eles fazem, né, aquela passeata, enfim. Esse colega meu simplesmente respondeu, eu sinto muito, mas eu não tenho condições de pegar isso a mão. Aí o candidato perguntou, por quê? Porque você é um homem de bem e eu não sou. Sem contar que eu vou te ver só daqui a quatro anos. Né? Somente daqui a quatro anos. E mais, pegar na mão, tomar uma xicrinha de café, vir na porta da sua casa, isso muitos fazem. Só que uma vez na vida eu entro na morte. Só que aí eu venho a nós, o vosso reino é aniversário. Então, está aqui dado o recado. Eu espero que você, que se misturou a corte, eu falo, gente, eu quero ver quem que entra lá e fica honesto. Não sou melhor que ninguém, né? Mas eu quero ver quem que entra lá e fica honesto, trabalhando, levando o nome do povo, entendeu? Representando lá o cidadão de bem, que somos nós, que elegemos vocês em todas as eleições. Dilma, sou ordinário. Você está só afundando o nosso país. Só afundando o nosso país. Brasil é o Titanic. E você, dona Dilma, né? Você, dona Dilma, está afundando o nosso país. E melhorias? Que melhorias? Olha quantas obras inacabadas. Não adianta eu mostrar umas obras, né? Que estão quase prontas. E outras não. O nosso viaduto, aqui em Belo Horizonte. Gente, olha quantos milhões de sacos de cimentos jogados fora. Olha quantas ferragens. Olha quantas mãos de obra. Olha quantas pessoas trabalhavam naquela obra. E hoje, está lá tudo no chão. Viraram dez troços, né? Dez troços. Milhões de reais jogados fora. Isso aí eles não pensam, né? Querem desbeneficiar o cidadão de bem. E uma coisa é deliciar em outra. Que político é esse? Me conta. Mas eu só quero deixar aqui. Esse é o meu recado. O meu desabafo. Não aguento mais. Gente, eu estou tomando tanto nojo. Tanto ódio. Ah, detalhe. Eu recebi umas mensagens no meu celular. Recebi uma mensagem no meu celular. Pedindo me votar em fulano de tal. Ah, pra puta que pariu. Isso aqui votar em fulano de tal o quê? Voltar na merda. Entendeu? Estou tomando tanto ódio, tanta raiva. Que vocês não queiram saber. Entendeu? Agora eu só espero que os meus amigos que estão se candidatando façam o melhor. Dê o melhor. Porque nós vamos cobrar de vocês. E eu disse isso aí. Eu sei que vocês podem ter certeza. Que nós vamos cobrar. Tá? Porque o que nós queremos é melhoria. Melhorias e melhorias. Não é promessas e promessas não. Porque em campanha política, nossa senhora, promete que é uma filha. Tava olhando aí. Você não pode assistir o jornal no do seu almoço, meia-noite. Porque tem lá a desgrama do horário político. Em vez de vocês terem um minutinho, ó. Mil horas. Mil horas. E detalhe. Tantas promessas. Com tantas e tantas promessas que eles estão fazendo. Né? Já era pra estar tudo em maravilhas. Né? Se fosse colocar na prática. Mas vamos ver. Vamos ver como o passar da política. Né? Vamos ver a nova corte que vai se formar. Porque a própria população vai eleger, né? As cabeças. Aí vai se juntar uma nova corte. Né? Cortes corruptos. Aí vamos ver quem. Quem vai fazer alguma coisa. Pela nossa Belo Horizonte. Pelo nosso país. Né? Pelos nossos estados. A maioria tá aí, ó. A gente vê os jornais aí. Só coisa errada. Só o pau quebrando. Só o pau. Só o pau. Tanto quanto, né? Nos comércios. Enfim. Estabelecimentos públicos. Né? Prefeitura. Enfim. Propinas. Tá tudo uma zona. Tudo uma zona. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque o circo tá se fechando. A situação tá se complicando. E os problemas estão aí se agravando a cada dia mais. Vou ficar aqui de blá blá blá. E esse era só o meu recado que eu queria dar. Aquele abraço. E até o nosso próximo vídeo. Espero que você esteja. Tchau. 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 Tchau.